Hora do recado do telespectador, é você quem diz. Dá tempo que eu tô chamando, Jairão. Oi, Nico, manda um alô pra nós, minha esposa tá fazendo aniversário, ela se chama Nilzinha. E eu sou o Daniel Fernandes do Vila dos Montes, obrigado. O Daniel Fernandes do Vila dos Montes pediu pra falar pra você, Nilzinha, que hoje você vai ver o jantar que ele vai preparar pra você de aniversário. Hã? Ele não falou isso não, Lamonier. Nós estamos falando pela fé aqui. Vai dar, é, garrar com o Jesus aí, Nilzinha, que vai dar tudo certo. Parabéns pra você aí, tá? Próxima. Boa tarde, Nico, é dizer, equipe, hoje é aniversário dessa mulher linda e cheirosa que Deus me deu. Essa é a minha esposa, Keiliane, que além de me honrar como marido, é uma excelente mãe, pastora e muito guerreira. Deus, parabéns, porque essa aí merece, Nicão. Hã? Que homem, olha o tanto de elogio que ele fez, hein? Que homem, ó, que mulher, ó. Olha lá, diz ele, essa é minha esposa, Keiliane, que além de me honrar como marido, é uma excelente mãe, pastora e muito guerreira. Ah, pensa. É a mulher perfeita. Deus, parabéns, porque essa aí merece, Nicão. Deus abençoe sua família de todos. Sejam cheios da presença de Deus. Anderson, beijo no seu coração, beijão pra ela aí, felicidades. Eu não vou poder ir no aniversário, não, ô Anderson. Eu tô com compromisso hoje. É, não vou poder. Próxima! Oi, boa tarde, Nico, que Deus te guarde sempre, você é maravilhoso. Oi, boa tarde, Nico. Oi, boa tarde. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde sempre, né? Você é maravilhoso. Maravilhoso. Ah, sério. Eu não acho, não. Amo o seu programa, você é muito carismático. Abraços. Quinha e família. Quinha! Beijo pra você. Olha como é que eu fico bonito na... Uai, Quinha, você podia tirar outra foto. Tira agora, Quinha. Essa aí eu fiquei muito esquisitão. Agora sim, pra ficar nessa... Olha a sala dela, cheia de negócio, de luz, esse negócio de pendurar. Boa tarde, Nico. Olha eu lá, ó. Meu nome é Geisa. Eu sou de Almenara. Esse é o meu pequeno Gael assistindo Balanjeral. Olha o Gael. Gael, os nomes mais cotados. Gael, Enzo Gabriel, Nicomedes. Diz o Jarão que a partir de 2025, Nico vai ser o nome mais sugerido. Hã? As crianças vão tudo chamar Nico. Nico Gabriel, Nico Enzo, Nico Gael, Nico Jairo. É. Nico Lamonier. Ninguém vai colocar isso não, Jarão. Nico Gabriel. Alô, Gabigol. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um feliz aniversário pra Raíssa. Que Deus lhe dê muitos anos, muitos e muitos anos de vida. Amamos você. Rapaz, a festa tava boa lá, hein, Raíssa. Hã? A Neide Má que mandou rapar o bolo de maracujá lá. Dá tempo, Jarão? Próxima. Parabéns pra ela aí, Raíssa. Boa tarde, Nicomedes. Meu nome é Jayane, do bairro São Pedro. Essa é a minha filha, Cristiane. Ela completou 16 anos ontem. Quero dizer que a amo muito, meu orgulho. Um abraço, Nico, pra você e todos os BG. Uai, Jayane. Eu passei no São Pedro ontem. Então aquela festança era da sua filha? Pé da pizzaria? Não fui convidado? Tchau. Tchau. Obrigado.